Fala, galera! Saudações, tricolores! Tô de volta com mais notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube. O mercado da bola não dá trégua, o mercado da bola não para pro Fortaleza. O tricolor de aço segue na peleja, no garimpo por novos reforços. Agora é a vez de chegar mais um atacante pra defender o Fortaleza. Riquelmo chega nos próximos dias pra reforçar o Rei Leão do Brasil. Quem é Riquelmo, te conto já já. Antes, te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Torcedor do Fortaleza, dá uma força pro solto o leão. Se inscreve por aqui e deixa teu like pra fortalecer o nosso trabalho. Tô contando contigo, hein, torcedor! Riquelmo, atacante, formado nas categorias de base do time do Cruzeiro. O jogador teve rescisão publicada no boletim informativo diário da CBF ontem à tarde e, em breve, deve desembarcar aqui em Fortaleza pra assinar o seu contrato com o Fortaleza Esporte Clube. No Cruzeiro, Riquelmo subiu para o time profissional lá atrás, em 2020. Chegou a disputar a Série B, Copa do Brasil, mas não chegou a marcar gols. Neste ano, 2022, Riquelmo não jogou a Copa São Paulo e nem entrou no time profissional. Sem espaço no Cruzeiro, o jogador chega pra defender as cores do Fortaleza Esporte Clube. Torcedor tricolor, a diretoria do Fortaleza segue ainda no mercado e, nos próximos dias, deve divulgar a contratação de mais um meia pro Fortaleza. Pra você não perder nada, nenhum detalhe, nenhum lance sobre o tricolor, se inscreve aqui no nosso canal, aciona o sininho das notificações. Forte abraço, galera! Saudações tricolores e solta o leão!